Mais um caso grave foi registrado em uma creche de Rio Preto. A mãe de uma criança de um ano de idade denuncia maus tratos. Ela alega que o menino apresentava vários hematomas pelo corpo quando foi até o local buscar o filho. A repórter Melissa Alcântara está em frente a essa escola e ao vivo tem as informações para a gente. Mel, bom dia para você. O que a mãe fez depois que tudo isso aconteceu? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. Olha só, assim que ela constatou os hematomas por todo o corpo do menino, ela correu e registrou então um boletim de ocorrência. Na central de flagrantes, ela foi orientada, a Casa Grande, a procurar atendimento médico. E lá no hospital, ela teve mais uma surpresa. A médica que atendeu ao menino percebeu que, na verdade, alguns dos sinais que pareciam ali pancadas ou devido a algum tombo da criança eram, na verdade, maquiagem, Casa Grande. Para quê? Para tentar disfarçar, então, os verdadeiros sinais que tinham no corpo da criança. A gente tem até algumas fotos aí que a mãe enviou para a gente dos ferimentos pelo corpo desse menino que tem apenas um ano e dez meses de idade. E a mãe acredita que, por conta dessa situação, o filho teria, então, apanhado na escola e, na tentativa de fazer parecer que as marcas eram de algum tombo, algum funcionário teria usado desta arte manha de fazer esta maquiagem. Nós conversamos agora pela manhã com esta mãe. Ela preferiu não mostrar o rosto. Está, claro, muito indignada, muito revoltada com toda essa situação. Disse que vai levar adiante e que espera que essa situação não se repita com outras crianças. Vamos ver o que ela disse. Eu fiquei muito revoltada, na verdade, porque eu acho que um profissional desse tipo de ensino não está qualificado a estar ali trabalhando. Porque eu não faço isso com o meu filho. Quem é ela para fazer? Ela está ali para educar e não para maltratá-lo. Eu fiquei muito chateada, porque como um ser humano é capaz de chegar a tal maneira de fazer isso com uma criança de apenas um ano e dez meses. É inconsolável. Eu não tenho nem palavras para falar como o ser humano é maldoso. Vou até o Conselho Tutelar para que outras crianças fiquem mais atentas com o que está acontecendo. E como o meu filho não sabe falar, outras crianças que saibam falar possam denunciar para os pais para que isso não ocorra, para que coloquem profissionais capacitados para isso. Porque ficam ali, porque pais precisam trabalhar. É mesmo revoltante. Ela disse também que o filho dela não vai voltar para essa escola, que ela vai fazer ali um esforço, vai ser difícil, mas vai pagar uma escolinha particular agora para a criança. Ainda hoje, esse menino ainda deve passar por exame de corpo de delito aqui no IML de Rio Preto. E a Secretaria de Educação disse por meio de nota que vai apurar tudo o que aconteceu e averiguar todas as situações envolvendo esse caso. Casa Grande. E Melissa, me diz uma coisa. Você está em frente a esse local? Tem alguma movimentação estranha? Algum representante da Prefeitura, Secretaria da Educação, que possa ter ido ao local por conta dessa reportagem que nós estamos trazendo em primeira mão aqui no nosso SBT Interior? Por enquanto não, Casa Grande. Movimentação tranquila, ainda não está na hora, não é? Das crianças começarem a sair, dos pais começarem a buscá-los aqui. Apenas quando a gente chegou, não é? Eles perceberam que a gente estava gravando uma reportagem, vieram, deram uma olhadinha, mas ninguém veio conversar com a gente, ninguém deu qualquer tipo de satisfação e explicação a respeito dessa história. Tá certo, Melissa. Obrigado aí pelas informações. Melissa trouxe em primeira mão. Não adianta mudar de canal que você não vai ver por aí não. Vê essa história que a Melissa contou só aqui no nosso SBT Interior? Claro, sempre em respeito a você aí de casa, trazendo informação precisa em primeira mão. Obrigado, Melissa. Vamos fazer o seguinte. Melissa continua acompanhando esse caso. Ela prepara uma reportagem para a gente, trazendo mais detalhes e mais trechos desse depoimento dessa mãe que está revoltada, a gente traz na segunda edição do nosso SBT Interior. Obrigado, Mel. Bom dia para você e um bom trabalho.